Música Passe o tempo que passamos juntos Voltasse atrás Será que seria a mesma mulher Se eu te desse flores Em todas as cores Someday I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you É estranho falar Mas me apaixonei Na primeira vez Dias que não vou esquecer Agora sem saber Me diz o que vai ser De nós I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you Eu já perdi a voz Abro os olhos Não te vejo aqui Será que tudo era Será só um sonho Quero acordar e te sentir em mim I'm gonna give you flowers I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you Flowers Flowers Flores Flores I'm gonna give you flowers I'm gonna say I love you Flores Someday Flores 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 Obrigado.